Macaco tipo unha industrial O macaco tipo unha industrial é utilizado para elevação de cargas com pontos de apoio a partir de 20 e 30 milímetros de altura do solo, dependendo da sua capacidade de elevação. É muito utilizado para a movimentação de máquinas e equipamentos, pois o uso da unha simplifica a elevação de cargas muito próximas ao solo para a colocação de cavaletes ou tartarugas de movimentação. Diferentemente de outros modelos, os macacos tipo unha industrial da Bovenal podem trabalhar em qualquer posição, inclusive de ponta cabeça, proporcionando maior praticidade e versatilidade. Os modelos como o MIU-5000 e o MIU-10000 possuem a unha articulada, que proporcionam maior liberdade de movimentos durante a elevação. Além disso, o topo do macaco também pode ser utilizado normalmente para elevação de cargas como um macaco hidráulico comum. Todos os modelos de macaco tipo unha industrial da Bovenal possuem válvula de sobrecarga que impedem o usuário de levar cargas maiores que a capacidade nominal do macaco.